Este ano o Fantástico está investigando os gargalos do Brasil. Já mostramos bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico e na transposição do Rio São Francisco. Chegou a hora da série Brasil, quem paga é você. Sônia Brige, qual é o tema dessa noite? Tadeu, hoje nós vamos falar de ferrovias e portos. No preço de tudo que a gente compra, 20% são custo do transporte. Dá 2 reais em cada 10, Tadeu. É muita coisa. E a consequência, a gente vê, este ano o Brasil teve uma super safra de grãos. E a comida ficou mais barata? Não ficou. Isso porque o preço do transporte fica mais caro ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda, Sônia. E essa conta acaba sendo de todos nós. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo as vezes de trem para percorrer a Ferrovia Norte-Sul no centro do país. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de duas décadas, continua esperando pelo trem. Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que o Brasil ainda vai precisar gastar 400 milhões de reais. Dinheiro do contribuinte que você paga no seu imposto para finalmente ter um trem circulando nesses trilhos. Além disso, o sonho de ver o Brasil transportando suas cargas de uma maneira mais barata e eficiente vai ficando cada vez mais longe. O Tribunal de Contas da União comprovou que a obra, além de superfaturada, foi mal feita. Sem proteção, os taludes, esses cortes feitos na terra, se desmancham sobre a estrada de ferro. Curvas fechadas demais. Ou o trem reduz a velocidade, ou descarrila. Em muitos pontos, os trilhos simplesmente não foram soldados. São presos por talas que não suportam o peso de trens carregados. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. E tem mais. Não há um pátio de manobra sequer no caminho. Portanto, não tem lugar para permitir o cruzamento de trens que vão em direção contrária e nem lugar para carregar ou descarregar. São mais de 700 quilômetros desde Palmas do Tocantins até aqui, já dentro do perímetro urbano de Anápolis, em Goiás. E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras, é o fim de linha. Não que esse pátio exista. Depois do túnel, tem o espaço e as pilhas de trilhos que, de tanto tempo estocados, estão perdendo a garantia. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. É hora de fazer bem feito, agora. Porque não adianta fazer um projeto vagabundo, começar uma obra e daí a pouco isso dá com os burros na água, né? Ou com os trilhos frouxos, literalmente. Ou com os trilhos frouxos. Ou trilhos moles. Só agora o Ministério dos Transportes constatou que o aço dos trilhos comprados na China não tem a dureza necessária e, por isso, a capacidade de carga deve diminuir. O prejuízo é contabilizado dia a dia pelas empresas do Distrito Industrial de Anápolis. Só desta aqui saem, todo mês, caminhões que percorrem 300 mil quilômetros fazendo entregas. O transporte hoje, para a nossa empresa, representa em torno de 30% do custo final do produto. Com a ferrovia, o custo poderia cair, criando as condições para expandir os negócios. Nós vamos crescer, em média, 30% ao ano, após a ferrovia estiver funcionando. Para o atual presidente da Valec, a empresa do governo encarregada de construir ferrovias, a obra atrasou e ficou tão mais cara porque foi feita sem um projeto executivo. Não necessariamente aquilo que foi feito a mais significa um dano ou um prejuízo ao erário, mas, evidentemente, uma falta de planejamento. Eventualmente, você pode ter má fé e algum desvio na obra que a gente tenta coibir de todo jeito, mas uma falta de planejamento pode dar vazão a isso, sim. Agora, a Valec fará os projetos antes de qualquer nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até aqui numa obra que começou há 26 anos, ainda no governo Sarney. Eu acho que nenhum presidente terá condições de interromper esta obra. Mas parou. 18 anos. Retomada no segundo mandato do presidente Lula, continuou sendo feita sem projeto. Hoje, o governante toma a decisão de fazer e aí é que a máquina vai preparar aquele projeto para ser executado. Como a sociedade está ansiosa, você acaba comprimindo a preparação do projeto e começar mais rapidamente a obra. Para o Tribunal de Contas da União, isso é uma porta aberta para a corrupção. Quando a obra já começa, assim, com um projeto que se sabe que não é o projeto adequado, já se cria um clima de desorganização, que favorece a pessoas, fraudes, corrupção, que se favorece a tentativas de ganhar indevidamente por meio dos chamados aditivos. O responsável pela obra, o então presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, foi preso em julho do ano passado pela Polícia Federal. A investigação mostrou que, à frente da Valec, o patrimônio de Juquinha assaltou de 500 mil reais para mais de 60 milhões. As escutas telefônicas que o envolviam na corrupção foram anuladas pela justiça. Juquinha foi solto, mas não inocentado. Ainda responde a processo por desvio de dinheiro das obras da Norte Sul. O advogado de Juquinha diz que vai provar a inocência dele na justiça. Bernardo Figueiredo preside a EPL, a empresa de planejamento de logística, criada pelo governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes de as obras começarem. A EPL prepara um mapa de transportes que inclui 10 mil quilômetros de ferrovias para escoar as cargas do país. A missão da empresa é inverter essa lógica de desperdícios. Nós precisamos de qualificar melhor a preparação das obras, porque é isso que vai evitar aditivos, obras inacabadas, o contrato que se esgota antes da obra. O leito inacabado da Norte Sul passa nos fundos da empresa de farelo de soja. Vocês já estavam contando que ia chegar quando? Essa promessa já era para 2008 e ainda continua só no leito. Nem mesmo os trilhos estão aí. A empresa que fica em Anápolis usa a antiga ferrovia, que vai até o porto de Vitória, no Espírito Santo. Mas para exportar para a Europa, a Norte Sul baixaria muito os custos. Entre você mandar o produto hoje para Vitória ou mandar para o porto de São Luís, você teria a economia de 4 mil quilômetros de frete marítimo. É muita coisa. É muita coisa. É um desperdício. É o custo Brasil. Uma espiadinha no mapa deixa claro. Saindo daqui para embarcar tanto em São Luís quanto em Belém, já estaria a meio caminho da Europa. Ou do canal do Panamá, de onde seguiria para a China. É a sétima maior obra de transporte em andamento no mundo. Uma espinha dorsal cortando o Brasil do Pará a Rio Grande do Sul. Mas só há trens no trecho de Palmas, no Tocantins, a Sailândia, no Maranhão. Lá, a Norte Sul se encontra com a estrada de ferro Carajás, que chega ao porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Outros dois trechos estão em obras. O resto nem começou. No trecho que vai de Goiás a São Paulo, o TCU descobriu que várias pontes não têm projeto. Estivesse o trem pronto e não haveria engarrafamentos na entrada dos portos. A maioria dos caminhões que está no pátio de espera do Porto de Santos saiu do norte do Mato Grosso. Lá na lavoura, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. E este ano, tivemos super safra. Mas depois de 2 mil quilômetros na estrada, o custo do frete já consumiu 30% do preço da soja. E vai ficando impagável com os atrasos. Em Santos, você tem que esperar para descer a serra. Fica até 5 horas para descer a serra. Quando chega no ecopátio, fica 2, 3 horas para entrar dentro do ecopátio. O ecopátio é um estacionamento onde eles esperam vaga para entrar no porto. Depois que sai do ecopático, muitas vezes, você pega 3, 4 horas de fila para chegar dentro do porto. Chega dentro do porto, tem engarrafamento também. Todo mundo perde. Nós ganhamos porcentagem, não somos salariados. Nós estamos parados, nós estamos perdendo. Nós não ganhamos dinheiro. Nós não temos salário fixo. O engarrafamento de caminhões é pior porque a cada vez que chega um trem, a estrada é bloqueada. O viaduto que evitaria isso é obra do PAC, mas não ficou pronto a tempo da safra. A dificuldade não é só fazer a soja chegar até o porto, mas fazer com que ela embarque nos navios. O Brasil não tem berços suficientes, quer dizer, espaço e estrutura para carregar os navios. Um outro engarrafamento, lá na entrada do porto. Um sobrevoo na aproximação do porto de Santos mostra o tamanho do engarrafamento. Mais de 80 navios ancorados na fila para atracar. Eles vão esperar, em média, uma semana a um custo de 60 mil reais por dia. Essa é uma das razões para que, entre os BRICs, o grupo de países emergentes mais ricos, o Brasil fique em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Se você olha, praticamente todos os portos temos filas. Filas e filas de navio. Dentro das baías, fora das baías. E isso daí alguém paga. Nós pagamos. Não há dúvida que nós pagamos. Por causa do atraso no carregamento dos navios, a China cancelou a compra de 2 milhões de toneladas de soja este ano. O recente cancelamento de exportação de soja é uma demonstração clara que o Brasil tem condição de vender, mas não tem condição de entregar nos prazos definidos. Este armazém aqui é o exemplo de como o sistema entra em colapso. Há três dias parou de receber soja porque está completo, com 135 mil toneladas de soja. Dá para carregar dois navios, só que ela não pode carregar porque não tem espaço no porto para os navios atracarem. Vai ter que esperar mais 15 dias para começar a carregar e a receber nova soja. A empresa dona deste armazém divide apenas um leito com outras três. Assim, só consegue carregar dois navios por mês. Pelo menos um gargalo começou a ser resolvido. Desde sexta-feira, os serviços públicos como Receita Federal, Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura estão trabalhando 24 horas por dia nos portos de Santos, Rio e Vitória. Em maio, outros portos passam a operar 24 horas por dia. Só isso deve aumentar a capacidade de embarque e desembarque em 25%, segundo a Secretaria Especial de Portos. Pela primeira vez, o Brasil fez um planejamento a longo prazo. De maneira que nós sabemos o que o Brasil precisa de investimentos até 2030. No ano passado, nós movimentamos mais de 900 bilhões de toneladas. Em 2030, deveremos movimentar 2,23 bilhões de toneladas nos nossos portos. Os investimentos previstos são de 58 bilhões de reais, a maioria da iniciativa privada. Na outra ponta da Ferrovia Norte-Sul, a soja já chega de trem, apesar de ainda em volume muito pequeno, porque a principal região produtora ainda não tem acesso à ferrovia. Aqui no Porto do Itaqui, no Maranhão, o problema não é a falta de berços. Esse aqui é novinho, ficou pronto em dezembro, só que não pode ajudar a escoar a super safra, porque não tem armazém para estocar os grãos e nem esteira para carregar os navios. A obra do terminal de grãos ainda está na terraplanagem. Ao lado, num terminal privado de uma empresa de mineração, mais de 3 milhões de toneladas de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado em 8 horas. A mesma carga precisaria de 240 caminhões e 60 horas de descarga. Só que para embarcar no navio, essa soja precisa dividir esteira com ferro. Quando um embarca, o outro para. A empresa está construindo um armazém e esteiras para duplicar a capacidade de embarque. A carga de contêineres também enfrenta problemas. No porto de Santos, muitos navios, depois da espera, saem com espaço vazio nos porões, porque por falta de dragagem, a entrada do porto é rasa demais e não permite carga plena. O operador do terminal diz que seus preços de operação são competitivos, mas aumentam muito por causa do acesso dos navios e dos caminhões. O custo, então, está em chegar e sair do porto? O custo está exatamente em chegar e sair do porto. Se você fizer um comparativo, o custo de um transporte de contêiner de São Paulo para cá custa mais ou menos 1.200 reais. Isso equivale a 600 dólares. Com 600 dólares, você atravessa a costa americana, da costa leste para a costa oeste. 4.300 quilômetros, pelo que pagamos por 120 quilômetros. É que lá vai de trem. Se a Ferrovia Norte Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução de custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões de reais, suficientes para pagar a obra e lucrar 50%.